Olá, sou a Rita, tenho 9 anos e estudo na escola do Lombar em Alferno. O meu projeto é para melhorar o campo de jogos da nossa escola, colocar relas sintéticas, balizas com redes e uma vedação maior. Assim, podemos ter as aulas de educação física e brincar nos intervalos com mais segurança. E incentivar os flores do escolar a transformar o nosso futuro. Volta ao PJ que orienta, Fute o Abelho!